3, 2, 1, vai! Cadê? Opa. Eita, peraí, 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 não carregou. Ah, peraí. Ele não carregou pra mim. Eu acho que eu já fui, eu acho que eu já fui nesse lugar. Eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu já fui nesse lugar. Eu tô em dúvida entre dois lugares. Eu tenho quase certeza. Eu tô em dúvida entre dois lugares. Tá aparecendo. Eu também. Foi? Apareceu pra vocês? Apareceu agora, apareceu agora. Eu vou chamar o estado, mas eu não lembro o nome do lugar, mas eu tenho quase certeza que é aqui. Cara, eu acho que é onde eu tô pensando. Eu sabia, eu sabia que era isso. Eu sabia que era isso, sabia. Eu não sei onde fica no mapa isso. É, nem eu achei. É, eu acertei o estado, eu acertei o estado. Bom, vamos ver. Eu vou errar de propósito porque eu roubei na outra. Eu vou botar... Ui, ai, maluco, olha isso, o que que eu fiz? Ou 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 ou. Me acertou. Felipe, me acertou. Me acertou. Cara, errei por nove quilômetros. Nossa, rapaz. Nossa, rapaz. Eu já fui, eu já fui, eu já fui. Essa tá fácil, essa tá fácil. Uou! Nossa, eu botei só onde eu errei. Todo mundo já foi? Não, eu ainda não fui. Que lindo, cara. Mas é moleque, quase acertei, eu errei por quantos? Três países. 1900 quilômetros de distância. Caraca, moleque, tu botou onde? Eu botei Fortaleza. Puts Grill.